E, gente, encostei aqui o dedo aqui, mas aí eu vou fazer os vídeos em duas vezes, porque eu pulei aqui o vídeo. Olha ali, seu anil dali, ó. Sou eu, boa tarde. Agora eu tô no barriga cheia, agora eu tô até falando melhor, não tava falando mal, mas... Mas, tudo bem, vocês? Tô aqui, alguns brasileiros, o brasileiro tá passeando com as brasileiras aqui. É, vou fazer esse vídeo aí, mas pulou um pouquinho, né? Eu esbarrei aqui e saiu. Espero que dê pra mim emendar o vídeo. Se quiser pra mim emendar, emenda. Aqui, estamos aqui. Eu vou enviar esse vídeo logo mais pra vocês. Vocês não esqueçam, olha, quarta-feira é o nosso aniversário, 73 anos mesmo. Vocês querem mandar um mimo pra mim? É só mandar. Mandar uma barriga de vinho português. A dona Tereza, ela queria ter uma mausibia, mas aqui não tem. Eu peço a cabeça do gêbrio e... Aí ela agora tá falando que trazer um barril de vinho, né, Tereza? Vinho do porco. Um barril de vinho do porco. Só Jesus, né? Com uma cabeça, porque da cabeça tem um chapéu. O chapéu aperta o chapéu, aí embaixo tem um bebo, aí ele abre a boca aqui. E aí ele abre a boca aqui, aí ele abre a boca aqui, aí ele abre a boca aqui, aí ele abre o seu suco, né, Tereza? O cabelo dela, ela parece muito com a minha avó, falecida avó. Eu me identifiquei muito com ela, porque ela parece muito com a minha avó. E as pessoas hoje, falaram que ela parece comigo ou eu pareço com ela. Entendeu? Então agora a gente vai... Eu vou pagar aqui a conta, né? E depois, olha, tomando o soquinho dela aí. Tá gostoso o suco, não é, Tereza? Não. Tá gostoso o suco? Tá uma delícia? Só pra... Tomando aquele... Do coco, né? Alimenta bem, né? Alimenta bem, né? Nossa, tá consumindo muito, também tomando de coco. Nós tomamos agora de coco geladinho. Você não tava perto, nem... Segurança não tava perto, perdeu. Pior que você conseguiu, né? Né, segurança? Deixa eu... Olha, eu vou fazer assim, pai. Enquanto vocês ficam aí, eu vou lá na caixa. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim? É um outro Heria, a pediça. Não vai ser aqui. Ah, eu vou lá, a pediça. Não vai ser assim... É aqui, é a testa ali, sem dúvida. Segura o dinheiro aí que não chega apago. Deixa eu tentar aqui, olha. Bom dia pra vocês, meus meninos e minhas meninas. Fiquem com Deus, abençoe vocês. Tenham uma tarde abençoada pra vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. Uma pitadinha de amor e a cara da riqueza. Não só... Ai, meu Deus do céu. Vai aqui, ó. Quanto deu tudo? Quanto deu tudo? Eu vou somar e falar pra você, tá? Então fica assim, dois vídeos, né? Divididos. Dá tchau, dona Tereza, pro pessoal. Dá tchau, dona Tereza. Tchau. Ó, suco de abacaxi. Ô... Hortelã. Hortelã. Manda pra ver aí. Deu 83. Você teria 3 reais trocados? Quanto? 83, tudo. Que isso? Tem não. Tem não. Tem não. Meu Deus do céu. Quase caí pra trás agora, minhas meninas. 83 reais. Sei não, sabe? Eu fazia melhor a minha casa. Essa não escuta pro carro. Tem que ser do carro mesmo? Eu, eu... Pode falar. Pode falar. Eu, quando eu penso que tá pro carro mesmo, me ajudava a fazer outra coisa. Então... Porque pra carro eu não vou comer, eu não vou comer. É, tá certo? Mas a gente se assusta, né? A gente se assusta, né? A gente se assusta, né? É, não. Não, eu quero nem saber. Tá caro, barato. Então eu vou te xingar agora. Um tchau pra você, xingar com Deus. Fica aí, pai, que eu vou lá. Não tem que ver. Hã? Não, não, senão. Pode ficar. Pode ficar. Ela tá tomando o suco dela? Não. Eu tô aqui, tem... Eu vou ter que ter peixado aqui. Hã? Eu vou ter que ter peixado aqui. Ah, tá. Tá. Tchau, minhas meninas. Fica com Deus. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. Não tem muito bacalhau aí. Bacalhau lá do outro. Bacalhau da Noruega? É, bacalhau não é bom. As duas meninas, não é uma princesinha ela. Olha a idade dela pra 84 anos. É uma princesinha, não é? Isso conversa que é uma beleza. Isso dança. Tem que ver as roupas dela, os gostinhos dela. Ela fazia um desfile. Isso dança que é uma beleza. Isso quando era nova não era brinquedo não, viu? Não era brinquedo não, ó. Diz pra vocês. Eu faço a carne miranda. Ah, é a carne miranda. Eu faço a carne miranda. Quem é que você vai amar tem tem. Tem toque que você vai 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 tem tem. Vai jogar no bol da lá tem tem. Branco e louro tem tem. Só vai no bolquinho. Só vai no bolquinho. Quem tem um russário de ouro e uma bolota assim. Porque não tem mais sangue. Vai no bolquinho. Não vai no bolquinho. Não vai no bolquinho. Não vai no bolquinho. Valeu, Pena. Valeu. O dia de hoje valeu. Não valeu, minha menina? Estamos muito felizes, tá bom? Boa tarde pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo falso naquele que me importarei. Que Deus é por não importe. Quem será contra nós? Estamos três e cinco. Pastor, não me importará. Prosperidade do nome de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus, ó. Você fala, Pai. Fala-se todo dia você fala assim. Fica comigo, Senhor. Não me abandone. A sua presença torna tudo fácil e feliz. Amém. Amém.